Então, pessoal, essa pergunta é muito interessante, porque ela abre para diversas reflexões diferentes. Eu achei que iria ser uma questão de uma pergunta fácil de ser respondida, de poucos minutos, mas é uma pergunta mais ampla, porque quando você pergunta a questão sexo casual pode, aí a gente lê em vários sites na internet, segundo a crença religiosa, ou a análise psicológica, ou o perfil social ali da pessoa, falando assim, umas pessoas falam, pode, não tem problema nenhum, faz bem para a pessoa, outras pessoas dizem, não, não pode, vai ser péssimo, você vai se misturar com várias pessoas. Gente, o que é a resposta para essa pergunta? A resposta é, depende. Depende, depende, e depende de uma série de coisas, e é dessa série de coisas que a gente vai falar aqui. Então, primeiro, depende de quê? Primeiro, depende do padrão original de cada um. Padrão original de cada um. Por quê? Tem gente que consegue sair, se relacionar com uma pessoa um dia, no outro com outra, e essa pessoa sai, faz isso, dorme bem, está tranquilo, está relaxado, se sente bem, é leve isso para essa pessoa. Ok? Então, primeiro, o bem-estar, ela se sente bem fazendo isso, é a primeira coisa, a primeira reflexão. Outras pessoas já não. Quando sai com uma pessoa que mal conhece, não sabe bem quem é, ou que corta logo a ligação, logo depois, a pessoa se sente mal, ela sente que fez algo que não devia, ela se sente suja, não fica legal com elas, e entra num processo ruim, emocional, vibratório, energético. Primeiro, esse ponto. Então, esses dois pontos. A pessoa se sente bem no padrão original dela, ou ela se sente mal. É leve para ela fazer isso, ou é pesado. Primeiro ponto. O outro ponto, então, primeira coisa, conclusão, você precisa respeitar o seu padrão original. Se sente culpado, não se sente. É leve, é pesado. Segundo ponto. Com quem você está saindo? Quando você se mistura sexualmente com alguém, você mistura a sua energia, o seu campo vibratório, ele mescla no campo daquela outra pessoa. Então, se você é uma pessoa que está se trabalhando, eu estou me trabalhando, faço uma reforma íntima, estou trabalhando a minha nobreza, o meu equilíbrio emocional, faço exercícios físicos, tenho uma dieta equilibrada, estou treinando um monte de coisa, aí você está tentando sutilizar a sua energia, deixá-la mais leve, com a carga elétrica mais alta, menos toxina no seu campo, menos coisas deletérias, ou energias miasmas, energias que possam estar densas no seu campo, e aí você decide se misturar com uma pessoa, se envolver com uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com você, às vezes a pessoa bebe muito, usa muita droga, tem um emocional muito instável, essa pessoa, o campo vibratório dela vai estar em sintonia com o modo de vida dela, a parte emocional, mental, as toxinas, o jeito dela viver, a parte alimentar, se usa droga, se não usa, se bebe, se não bebe, a quantidade do que faz, o equilíbrio emocional, mental, tudo isso conta no campo vibratório da pessoa, o comportamento dela, então a pessoa se mistura com alguém que não tem nada a ver, vai ter uma mistura energética e vai se vincular energeticamente ali, então você escolhe uma pessoa que você admira, que você gosta, é leve para você e você vai porque para você é algo verdadeiro, ou é uma necessidade ali e você vai com qualquer pessoa e aquilo ali pode, você entrar com uma pessoa que não tem afinidade com você e aquilo ali fazer o seu campo oscilar, então isso é um outro ponto a você considerar, ao invés da gente rir no é totalmente certo ou é totalmente errado, então tem esse ponto também, como é que você está lidando com isso, a outra coisa é, como é que você se vincula a outra pessoa ou ela se vincula a você, são duas pessoas, dois adultos que simplesmente falam, olha a gente quer só um sexo casual aqui, sem vínculo, os dois estão de acordo, os dois entenderam o contrato, vivenciaram, se separaram e foi leve para os dois, se está tudo bem, ou tem um que usa de manipulação ou opressão para enganar o outro, olha, eu estou apaixonado por você, sempre quis casar com você e a pessoa vai, consegue se envolver com a outra e depois larga, isso aí gera um outro efeito, porque você vinculou uma pessoa no seu campo, fez ela acreditar numa verdade e depois de você ter se relacionado com ela, você simplesmente corta e deixa essa pessoa decepcionada e ferida, né, então o que que acontece? Ali, neste caso, se você gera uma ferida, né, fez uma promessa ou foi opressor naquele processo, gerou algo que não fosse leve para você e para aquela pessoa, ali existe um nó, né, que acontece ali, um emaranhado que acontece ali, existe uma mistura energética ali que não é legal, né, nesse sentido, então, são vários cuidados, né, o primeiro, lembrando, você olhar para o seu padrão original, é leve para você ou não é? Segundo, você olhar se são pessoas que têm afinidade com você e se aquilo é uma verdade para você, é um outro fator, né, se vai te gerar culpa, vai fazer você se sentir mal, você tem que olhar o que que vai gerar isso daí para você, vai ser bom ou não vai ser, né, isso é uma verdade que é sua, só você para sentir de verdade, se você está apenas tentando preencher uma carência, um vício, aquilo vai ser um vazio, você vai se sentir mal, ou se é algo que é uma verdade para você, leve para você, é uma experiência de você conhecer outra pessoa e vivenciar uma verdade com ela, conhecer um pouco do universo dela, tem pessoas que às vezes precisam de conhecer uma pessoa muito tempo para se sentir à vontade para se envolver, tem outras pessoas que conhecem num barzinho, se encantam com aquela pessoa, aprendem com ela, analisam o jeito dela, riem com ela e já conseguem, né, se envolver com aquela pessoa de maneira leve, de maneira construtiva e sentir que houve verdade, então depende, qual é a sua verdade, né, qual é a sua maneira de lidar com isso, né, mas de maneira geral, aquela pessoa que se envolve indiscriminadamente com um monte de gente, não sabe nem quem é, como vive, o que está acontecendo, você se arrisca sim a misturar a sua energia com energias que você não conhece, né, e você acaba absorvendo um pouco dessa energia, o que é diferente de você se envolver com alguém que você conhece ou pelo menos que você admira, né, ou acha que conhece ou que sente que é leve ou sente que é uma verdade para você, são coisas diferentes, reparem que eu não estou dizendo que em momento algum que são coisas certas ou são coisas erradas, né, eu estou propondo uma reflexão que somente você pode fazer, porque a gente vê muito na internet isso é horrível, é errado, traz débito, faz isso, faz aquilo, gente, depende, imagina um homem que namorou uma menina aí 10 anos, namorou, começou bem de leve, conheceu só aquela pessoa, a experiência de vida dele numa relação, daquele casal, imagina se esse casal ao invés disso tivesse vivido várias experiências antes de se encontrarem, a experiência de vida que eles têm, o que eles aprenderam com outras pessoas, o crescimento pessoal que eles tiveram, isso também faz diferença, então é uma balança, quando você se envolve com alguém, até onde é apenas você se vincular, sujar o seu campo, correr um risco, viver uma coisa opressora, ou até onde é uma libertação, um aprendizado, uma modulação, e você cresce com aquilo, essa é a análise a ser feita, o que é verdadeiro para você, e como isso é verdadeiro, você se envolvendo com outro, aquilo está, e quando você já se envolveu, aquilo está te trazendo conhecimento, aprendizado, coisas boas, coisas leves, vivências positivas, ou você está vivendo algo que é opressor, desequilibrado, faz você se sentir mal, faz você se sentir culpado, culpada, né, então, tudo isso precisa ser analisado nesse contexto, porque a sua consciência é o seu juiz, se algo para você é verdadeiro e leve, aquilo ele tem uma consequência de um jeito, se algo para você é pesado, gera medo, gera culpa, gera sentimentos de angústia, aquilo traz uma outra densidade, se você se encontra com alguém e se sente muito bem com essa pessoa, aquilo ali tem um peso, se você se encontra com alguém e se sente drenado, sugado, se sente mal, manipulado, tem outro peso, você seguir com isso, então, é só prestar atenção nessas coisas, e você olhar qual que é a sua verdade, porque de toda forma, gente, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento, tudo isso mexe com a nossa energia, mexendo na nossa conexão com a gente mesmo, isso mexe na nossa conexão com as pessoas, isso mexe na nossa vida, como a gente projeta as coisas, se a gente vive bem, contente, grato, se sentindo leve, a gente atrai coisas leves, se a gente se sente mal, no meio de algo que é um vazio, pesado, sujo, a gente vai atrair situações densas, então, não é o que você vivencia, é como você se sente em relação a isso que você vivencia, se é uma verdade positiva para você, ou se não é, se é algo que contraria as suas crenças, e você se sente muito culpado, isso vai te deixar numa certa densidade, se é algo para você, que é um aprendizado, você considera que você aprendeu, cresceu, e viveu coisas boas, isso vai trazer outro tipo de energia, entende? um mesmo ato pode trazer consequências muito diferentes, vibratórias, energéticas na sua vida, segundo o tipo de olhar que você tem sobre aquilo que você vivenciou, e com quem, com que tipo de pessoa que você decidiu vivenciar aquilo dali, então, tudo isso conta, né? Então, a verdade é a sua verdade, beleza pessoal? Até a próxima aí, abraço aí para todos.